Música Mas você acha que o povo já quer saber agora? Claro, eu quero saber também Vai liberar agora? Libera agora então? Agora! E tô com vocês, pra vocês Que sempre é pra vocês Nossas atrações oficialmente Do nosso segundo Boteco Prime Ai meu pai do céu, meu coração Tão treco, ai misericórdia O seu dia todo e hoje Não foi a minha papelada, resolvendo, assinando Tudo, mas aí com vocês Meus amores, vou soltar agora, tá bom? Solta, 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 só um? Não, todos Então tá bom, todos Cadê João? Pra gente ir? Mão! Bora Lucrecia! Que eu já tô pronto! Vai ter forró Que eu vou dançar quadrilha lá, viu? Música Música Vem pra cá Não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Não sou eu, vai ser quem o amor deu Não sou eu, vai ser quem o amor deu